Esse que é Itaciu, a verdadeira mulher do creme E esse daí não é doutor nem aqui nem na China Esse é amarelo e suado, me deixou com três de fio lá em Quebradente em Alagoas Tem esse sim, 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 quase tudo dele mesmo O creme Júnior, o creme Echon, o creme Ney, o creme Ivan, a creme Neia, a creme Anne, a creme Luz e mais uns outros lá Seu pobre, suco, pobre saúda junto comigo em terra e passear E agora minha filha, se eu não te casar eu tô falindo Então, eu vou casar é com o marido Tá certo, mas felicidade pobre é igual a E.T. Dizem que existe, mas ninguém vê Não me importo, eu amo ele e o amor não escolhe e nem tem orgulho Afinal, ser rico é amar e pobre é quem nunca morre Obrigado! Obrigado! Obrigado!